Aleluia! 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 Vem iluminar a minha vida, ó Senhor, por uma palavra de verdade, paz e amor. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está aqui em nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor! Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos parecidos. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes no primeiro lugar. pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, quem convidou os dois, venha a te dizer. Dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá. Amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado. E quem te humilha, será elevado. E disse também, a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. E isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres numa festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os servos, então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Amém. Obrigado.